Conselho de Segurança Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da Política Internacional da Sábado. No programa desta semana, regressamos a Israel, onde vários elementos do gabinete de guerra se demitiram devido à influência dos partidos de extrema-direita na condução política de Benjamin Netanyahu e à recusa do Primeiro-Ministro em pensar numa solução para o dia seguinte em Gaza. Mas começamos com o périplo de Vladimir Putin pela região do Indo-Pacífico, que levou o Presidente Russo a assinar um acordo de assistência militar com a Coreia do Norte e inúmeros acordos e memorandos de entendimento com o Vietnam. Bom, qual o objetivo de Putin com este périplo? Diminuir o isolamento internacional, no fundo. Mas há também outra dimensão que eu creio que é importante, que é algo que Putin referiu de uma forma explícita na visita à Anói, que é esta ideia de criar uma arquitetura de segurança fiável no Índio-Pacífico. O que se tem verificado nos últimos tempos é que praticamente todas as viagens de Putin têm sido feitas nesta região, ou na Ásia Central. E isso prende-se com outras razões também, evidentemente, não é? O ICC... Com o mandato de captura que está tendendo. Sim, claro. Mas, quer dizer, para além disso, há aqui uma preocupação geoestratégica que é, ao mesmo tempo que está na prática reconfigurar a arquitetura de segurança na Europa, através da guerra da Ucrânia, está a ser um player ativo. não está a deixar que esse trabalho, essa empresa, seja feita exclusivamente pela China. Portanto, o que está a fazer é reforçar as relações com vários países. Agora, esta viagem, claramente, isso foi feito de uma forma mais evidente com a Coreia do Norte, através de uma parceria estratégica, até porque a Coreia do Norte tem menos, digamos, tem menos flexibilidade do que o Vietnã, porque a Coreia do Norte também precisa de ter apoios internacionais e precisa de ter levas em relação à China. E é preciso sublinhar isto, é que será aqui nuances de posicionamentos entre a China e a Rússia. Portanto, a Rússia a dar a mão à Coreia do Norte é algo que os chineses não veem com grande... Com grandes... Exato. Por duas razões. A primeira é que os chineses, até agora, têm um leverage muito grande em relação à Coreia do Norte e, segunda, é porque não estão propriamente de acordo, ou pelo menos olham com maus olhos, o programa nuclear e o certo tipo de irresponsabilidade da Coreia do Norte. Portanto, há aqui algumas dimensões interessantes. No que diz respeito ao Vietnã, vamos lá ver aqui o mais interessante, nem sequer é a visita de Putin, é a própria política externa do Vietnã, não é a chamada diplomacia de bambu. No fundo, permite que a ANOE possa ter relações com vários estados, que entre eles têm péssimas relações, mas há aqui uma tentativa de manter esta flexibilidade. Para a semana, a ANOE recebe um alto diplomata americano, não é? Portanto, o que está aqui a ser feito, a parte da ANOE, é que tem muitos problemas, aliás, com a China, nas águas do Mar do Sul da China. E, portanto, quer dizer, para o Vietnã é útil ter relações com estes atos, tanto com a China, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Rússia. E Putin aproveita isso também para, enfim, aprofundar o relacionamento, através, sobretudo, de acordos, sobretudo técnicos, mas também é bom para ele, na medida em que pode dizer que não está isolado. O que ele, na prática, está a dizer é que está isolado no Ocidente, numa guerra que é, essencialmente, uma preocupação no Ocidente, mas no resto do mundo, e sobretudo nesta parte do mundo, não está nada isolado. João, em relação ao acordo com a Coreia, isto é o reavivar de um tratado antigo da União Soviética de 1961, e que tinha, no fundo, perdido o efeito após o colapso da União Soviética. Que significado é esta luz? Que significado é que tem esta nova assinatura? E, além da ajuda militar, o que é que inclui o acordo? O acordo tem cláusulas secretas, como é óbvio, porque não são do conhecimento público, e por isso se dizem que são cláusulas secretas e não conhecemos os outros protocolos anexos ao acordo, nem quais os termos dos diversos acordos de cooperação técnica e militar que foram assinados entre Pyongyang e Moscovo. Mas, neste acordo, que repete essencialmente os termos do acordo soviético-norte-coreano de 1961, que ficou sem efeito depois da implosão da União Soviética, há uma novidade de fundo. O acordo, formalmente, segundo os textos que foram conhecidos e divulgados pelas duas partes que não se contradizem entre si, é, em tudo, semelhante àqueles acordos que estão estabelecidos com a parceria de defesa de Moscovo, que mantém com a Arménia, por enquanto, porque a Arménia vai denunciar esse acordo com o Moscovo, do conflito que tem com o Orzebejão, e com as repúblicas da Ásia Central, do Cazaquistão, do Tajiquistão, do Kirguistão, e ainda ao ocidente com a Bela Rússia. Portanto, são acordos de assistência mútua em caso de conflito militar, mas este acordo com a Coreia do Norte tem uma salvaguarda que é inovadora e talvez tenha sido utilizada para convencer o parceiro chinês, que é de invocar a Carta das Nações Unidas com a salvaguarda de que este auxílio militar e por outros meios será para ato de autodefesa em caso de agressão. Podemos considerar que isto é um aspecto de retórica, porque ambos os Estados são o que são, mas isto poderá ser importante… Aliás, a Coreia do Sul frisou exatamente isso, que é a incongruência de assinatura de um acordo de defesa por dois países que têm um historial de atos de agressão. E houve um promenor que saiu e que era esperado desta deslocação à Coreia do Norte, que foi o efeito bumerangue de imediatamente a Coreia do Sul dizer que iria então rever a sua política de não venda de armamento letal a países em zona de conflito, o que implica que irá, por sua vez, fornecer armamento letal à Ucrânia. Algo que já era feito um pouco pela porta de cavalo, mas que agora passará a ser feito de uma forma oficial. Portanto, este acordo formaliza aquilo que é uma cooperação acrescida militar e é aqui o ponto de maior relevância e de maior perigo deste tipo de cooperação é aquilo que, de facto, a União Soviética está a fornecer à Coreia do Norte. Há indicações de que há algum avanço norte-coreano, sobretudo nas diversas tentativas falhadas, até agora essencialmente, de colocação de satélites em órbita. A Coreia do Norte conseguiu colocar um satélite em órbita, mas falhou outros testes. A Rússia está notoriamente já a trabalhar nesse sentido e na tecnologia de mísseis balísticos e de cruzeiro. Isso é muito complicado para a Rússia, complicadíssimo para a China, já para não falar dos problemas que levantam ao Japão, aos Estados Unidos e à Coreia do Sul. Mas, de facto, há um maior comprometimento da Rússia nesse sentido. Não se sabe até que ponto. É um ato muito grave do ponto de vista dos vizinhos, tal como no Vietnã, porque houve, parece algo incongruente a esta ida ao Vietnã, mas levantou um problema à China, que tem um peso muito maior atualmente para a Rússia do que tinha no passado, que é o facto de, não apenas pelos acordos que vão apenas espantir-se um pouco mais da cooperação na área do nuclear civil, onde a Rússia está presente em muitos países, incluindo na Europa, como por exemplo na Hungria, mas sobretudo no facto da principal empresa estatal de petróleos da Rússia ampliar a sua ação de apoio à prospeção vietnamita de petróleo no mar da China marinal, que é um foco de conflito. Deixa-me interromper-te aí, relacionado com o Vietnã, mas acho que tu há pouco referiste a esta diplomacia do bambu do Vietnã, que é muito interessante, não é? Como é que um país como o Vietnã consegue depois manter relações com tantas potências que têm interesses contraditórios entre si, mantém boas relações com a Rússia, com os Estados Unidos, com a China, com a Índia ao mesmo tempo e recentemente esteve até ausente daquela cimeira de paz na Suíça porque Putin não tinha sido convidado. Como é que eles conseguem articular todas estas diferentes perspetivas? E a TNAM hoje está a fazer aquilo que muitos países nos anos 60, nos anos 70, do movimento não alinhado tentaram fazer. Mas com mais sucesso? Uns com menos sucesso, outros com algum sucesso. A Jugoslávia nisto teve algum sucesso nos anos 60, 70. Mas a ideia é muito simples, é que tendo uma política externa que está assente naquilo que eles chamam uns quatro nãos, mas tendo uma política externa muito flexível, e o bambu o que é que faz? Quando há vento não é de um lado para o outro, mas uma política externa muito flexível, assente no interesse nacional é possível rejeitar qualquer tipo de espécie de parceria ou de aliança que sirva para diminuir a margem de manobra. Quer dizer, outro exemplo que me veio à cabeça agora foi a política de Salazar, quer dizer, sobretudo nos anos 30, não é? salvaguardando as devidas diferenças, mas eu acho que eles têm sido muito bem-sucedidos por várias razões. Primeiro é o posicionamento estratégico. Aquela região é importante e o posicionamento geográfico do Vietnã também o é. A segunda razão, também me parece relevante, é a pujança económica. O Vietnã está a ter indícios de crescimento absolutamente fantásticos, está-se a tornar na fábrica, ou numa segunda fábrica, depois da China, não é? A mão de obra encareceu muito na China e, portanto, há muita deslocalização para o Vietnã e, portanto, é um país que, desse ponto de vista, tem um futuro aparentemente muito importante e muito significativo. A terceira razão é que, apesar de tudo o Vietnã, quer dizer, vamos lá ver, tem algum simbolismo na política internacional, não é? Portanto, é um país pivô naquela narrativa do anticolonialismo que ainda, aliás, o próprio Putin usou essa imagem na conferência de imprensa que fez com a Coreia do Norte. E, portanto, por várias razões é um país importante. E há, se permite-se, uma outra razão ainda que tem a ver com uma tradição histórica vietnamita de nunca partir de vista quem é o inimigo principal. Historicamente o inimigo principal é sempre o expansionismo chinês e, depois, na luta nacionalista, mesmo antes da hegemonia comunista, houve sempre essa tal diplomacia de procurar equidistâncias contra os franceses, apoiando-se nos Estados Unidos, depois, na guerra contra os Estados Unidos, apoiando-se simultaneamente na China e na União Soviética. Há ainda essa tradição que se mantém bem presente e que assenta num fator essencial, que é uma violentíssima repressão interna por parte do Partido Comunista. Sim, essa repressão. Sendo certo que quando... O Vietnã é um país muito bonito e vale a pena uma deslocalização. Não se tem nada a essa percepção dessa repressão quando se está, sobretudo na cidade de Ho Chi Minh, mas, de facto, ela existe. Eu concordo com o João, quer dizer, é evidente que, do ponto de vista do Vietnã, quer dizer, o adversário, o inimigo potencial é, de facto, a China, por razões várias, mas também o Vietnã não pode antagonizar a China. Quer dizer, aí é preciso recordar que, depois de 1949, a única guerra séria que a China teve, séria no sentido em que houve disputas com a Índia e a União Soviética, mas a única guerra séria que a China teve foi justamente em 1979, se a memória não me folha... 78. 78. Não me recordo agora, mas... 78, 79, não é interessa. Quando a China invadiu o Vietnã e perdeu. Quer dizer, o Vietnã derrotou... Eu também queria dar uma lição ao Vietnã e ficou a perceber, então, que precisava de modernizar e rapidamente as suas forças armadas. Um assunto muito interessante desta história da diplomacia do bambu, que é uma arte, digamos assim... Não me fala a pena só deixar uma nota nesta questão do bambu, que quem não se dá nada bem com o bambu é Putin e ele, em Anóia, disse algo de muito, muito importante, que as pessoas, pelo efeito de repetição, começam a não perceber porque é que é importante, mas que é muito importante. Ele disse que a Rússia estava a levar a cabo uma revisão da sua doutrina estratégica militar, no sentido de considerar se devia baixar o nível exigido para a eventual utilização de armas nucleares. Como há tanta e tanta proclamação feita neste sentido, estamos um bocado com o efeito do Pedro e o Lombo. Quando a declaração é mesmo importante, ela perde-se. Em Israel, o primeiro-ministro israelita luta em várias frentes, com uma crise interna sul, tem a guerra em Gaza, a norte cresce a tensão com o Líbano, internamente chocou com os seus generais, houve demissões no gabinete de guerra e externamente também chocou com Joe Biden. Netanyahu é neste momento um líder cercado? Sim, mas com alguma margem de manobra. Quer dizer, Netanyahu é um grande sobrevivente e a política israelita é particularmente dura. Agora, o que é que me parece que está a acontecer? A primeira coisa é, julgo que Netanyahu até vê o fim deste gabinete de guerra com grande satisfação. Ele não o queria no início, aliás foi uma imposição do Benny Gantz, que é visto como uma alternativa Netanyahu na política israelita. Mas agora, com a saída de Gantz, estava a ser pressionado por dois ministros, esses sim da ultradireita israelita. Nós pensamos muitas vezes que Netanyahu é um extremista no quadro da política interna israelita, é um tipo que está no centro-direita. Quer dizer, há grupos, há formações, há pessoas muito mais à direita do que Netanyahu. E duas dessas pessoas, que são ministros, um é ministro da Segurança Interna e outro é ministro das Finanças, queriam entrar neste gabinete de guerra. Aliás, há muito que criticam o gabinete de guerra justamente porque foram excluídos. E Netanyahu, em vez de permitir a entrada deste, estou-me a referir ao Ben Gantz e ao Smorwich, em vez de permitir a sua entrada, simplesmente dissolveu o gabinete de guerra. E, portanto, a guerra será conduzida pelo gabinete, pelo governo, na sua generalidade, o que na prática quer dizer que será Netanyahu e alguns dos colaboradores mais próximos que vão conduzir a guerra. A outra coisa que, portanto, isto não é mau para Netanyahu, a lição que se tira daqui. A outra questão interessante foi aquilo que tu referiste, foi este conflito público entre Netanyahu, o primeiro-ministro, portanto o poder político, e as Forças Armadas, os chefes de Estado-Maiores de Forças Armadas, em que uma decisão que é uma decisão política, não é? A trégua, mesmo que seja durante umas horas, mas uma trégua apresentada naqueles termos, é uma decisão política que aparentemente foi tomada pelos generais. E Netanyahu, a meu ver, bem, veio dizer que era inaceitável. Quer dizer, uma guerra é, como dizia Cláudio, às vezes a condução de política para outros meios. Portanto, cabe ao poder político conduzir a guerra, cabe aos militares executá-la. Quer dizer, os militares não fazem, não tomam as decisões estratégicas e, sobretudo, não se miscluem em decisões políticas como esta. Portanto, acho muito bem que Netanyahu tenha tomado esta posição, porque as Forças Armadas israelitas e também os serviços de intervenção têm muito peso, como é natural, não é? Devido à questão de segurança no país, mas têm muito peso naquela sociedade. E é bom que não tenham mais. A grande maioria da classe política vem das Forças Armadas ou dos serviços de informação, mas os militares e os serviços de informação muitas vezes também intervêm de uma forma que eu vejo com alguma preocupação na política israelita. Portanto, esse equilíbrio delicado, isto não é de agora, não é? Isto remota aos tempos do Haganah e do início do regime. Mas esse equilíbrio requer também que os políticos tenham alguma capacidade de se impor aos militares e, desse ponto de vista, acho que Netanyahu pode ser criticado por muitas coisas, mas, neste caso concreto, fez um serviço à democracia. Agora, a outra notícia importante é as Forças Armadas israelitas mais uma vez terem admitido que há um plano para atacar o Hezbollah no Norte. Eu não dou muita importância a esta admissão, eu sei que muita gente anda a falar disto, mas, quer dizer, as Forças Armadas Israel têm planos para atacar todos, não é? A Jordânia, o Egito, não sei o quê, faz parte do trabalho normal, não é? Desenvolver estes planos que, em muitos casos, nunca, obviamente, nunca serão operacionalizados. Mas teve o mérito de trazer a questão do Hezbollah e a questão do Líbano. Eu não creio, contrariamente àquilo que ouço por aí, não creio que o Hezbollah quer uma guerra. Quer dizer, o que eu acho que o Hezbollah esteve a fazer esta semana foi a sinalizar, a utilizar uma retórica para tentar dissuadir Israel. As imagens de Raifa, por exemplo, era como quem diz, não se metam connosco porque nós vamos dar uma grande resposta, uma resposta sem regras, etc. Isto é retórica. Mas visa dissuadir Israel porque, crescentemente, o Hezbollah está convencido que Israel irá atacar. Eu também não me parece que Israel queira meter-se, e sobretudo enquanto correm as operações em Gaza, não me parece que Israel se queira meter numa segunda frente. Agora, porquê é que se fala tanto disto? Porque há também a suspeição de que Netanyahu está a tentar prolongar a guerra e será tentado a levá-la para o Líbano justamente porque, se houver eleições, Netanyahu perde. E convém aqui destrinçar duas coisas, que é, em Israel há um apoio esmagador às Forças Armadas e aquilo que as Forças Armadas estão a fazer em Gaza, ou, por outras palavras, um apoio esmagador à guerra, mas há uma rejeição muito grande de Netanyahu. O problema aqui é, é uma coisa semelhante àquilo que acontece na Rússia, não é? Tenham cuidado com aquilo que desejam, porque depois de Netanyahu, ou depois de Putin, o que vem a seguir pode ser muito pior. Uma das coisas que os generais disseram foi que a ideia de eliminar militarmente o Hamas não é possível sem uma solução política para o conflito, ou seja, que o Hamas é uma ideia e como tal não pode ser destruída. Isso foi afirmado pelo próprio Porto de Morte das Forças Armadas e é mais uma escalada nesta guerra retórica, retórica e do poder que existe entre Netanyahu e os seus aliados no governo e uma parte significativa das FIA das Forças Armadas e dos serviços de informação e de segurança israelitas. É importante porque põe o dedo na ferida num aspecto que é onde é que está o malfadado plano político de solução para o pós-operações militares na faixa de Gaza. Mas seria possível, a pergunta era, seria possível incentivar o surgimento de algo ou de alguma entidade que pudesse substituir o Hamas? A política israelita durante anos a fio, ela acentuou-se um pouco durante Netanyahu, foi aproveitar precisamente o Hamas para manter a divisão das duas alas da chamada autoridade palestiniana. Na Cisjordânia, uma inoperante autoridade sobre a sofia de Mahmoud Abbas e na faixa de Gaza, uma inoperante administração consignada aos islamitas que viviam dos financiamentos que chegavam dos estrangeiros, sobretudo do Catar. Essa política deu no que deu, deu na ação terrorista de outubro e, portanto, redundou num fracasso estrondoso. E até agora não surgiu a alternativa, esse é o dilema de Israel, a que se juntou outro, que explica também este desafio de Netanyahu à administração Biden. Não é apenas para reforçar a sua posição nas guerras internas e a posição dos aliados republicanos na compita presidencial nos Estados Unidos. É porque ele, assim, está também a sinalizar algo de grave. É que ele sabe que Israel, apesar de continuar no topo da lista estratégica de preocupação dos Estados Unidos, tem de competir com a Ucrânia. E a decisão que ele sabia que ia ser tomada e que foi anunciada formalmente esta semana pela administração norte-americana de que iria dar prioridade ao fornecimento dos sistemas mais avançados de defesa que têm anti-missas Patriot à Ucrânia, é algo que prejudica necessariamente Israel. Porque houve algo que ficou muito claro daquela aparente, sem sentido, troca de lançamento de drones e missas por parte do Irã contra Israel e depois uma retaliação muito limitada por parte de Israel. É que ficou claro, claríssimo para todos, que, um, o Irã tem graves deficiências, que eram mais que conhecidas, na sua defesa antiaérea e é altamente vulnerável, apesar de não se saber até que ponto conseguirá defender ou não as suas instalações do programa militar-nuclear. E Israel tem um sistema de defesa muito bom, em que os Patriot têm o papel fundamental, mas que não vai resistir a nenhum ato de saturação de mísseis. Como ficou provado, pelo facto de ter necessitado para conseguir fazer face a uma mais que limitada incursão, um ataque iraniano com um imenso pré-aviso, período de pré-aviso, precisou de contar com o auxílio dos países vizinhos árabes, com o auxílio da França, com o auxílio da Grã-Bretanha e com o auxílio dos Estados Unidos. E foi precisamente isso também que sinalizou esta semana o Ize Paula, que tem capacidade para saturar o espaço aéreo israelita com os seus acessinais de mísseis e de drones, o que é verdade. Portanto, nós temos uma solução de impasse e, geralmente, estas sugestões de impasse resolvem-se com mais guerra, ou seja, com um conflito a alastrar de forma muito forte no sul do Líbero e aí tornando-se um pouco incontrolável a maneira como Israel vai reagir, os Estados Unidos vão reagir e o Irã vai reagir. Não esquecendo que o processo eleitoral de escolha de um presidente no Irã não levanta problemas, em termos ao regime, mas que tudo aquilo que está a acontecer no Médio Oriente é absolutamente vital na eleição presidencial norte-americana. Como é que a Casa Branca reagiu a este conflito com o Netanyahu? Minimizaram. Disseram que... Não percebeu? Não percebeu? Não percebeu? Foi o que ele estava a falar? Não. Normalmente não sabemos do que é que ele está a falar, não é? Pois, mas disseram outra coisa. Também era que o tal envio do pacote de armas que estava adiado. Não tinha, quer dizer... No fundo estavam a cumprir a lei porque a lei americana obriga o país a escrutinar como é que os governos aos quais fornece armamento o utilizam. Isso. Portanto, era uma questão de tempo. Portanto, não parece, quer dizer, que a administração queira um, obviamente, um corte, um corte nas relações, mas quer continuar a condicionar a guerra. Quer dizer, parte da razão que Israel ainda está em Gaza é porque os americanos têm impostos muitas condições. Quer dizer, se não houvesse esse condicionalismo pela parte americana, penso que, pelo menos as operações militares já estariam resolvidas. Isto não quer dizer que seria uma coisa boa ou que fizesse sentido, mas, quer dizer, mas parece-me óbvio que os americanos têm estado a obrigar Israel a conduzir esta guerra com um braço atrás das costas. Portanto, se calhar isso até é positivo porque impede que haja a escalada, não sei. Mas é preciso também recordar, relativamente àquilo que o João agora acaba de dizer, é preciso recordar que se agrede-se por lá não vai fazer guerra coisíssima nenhuma, a menos que o Irão lhes dê a luz verde. E o Irão continua a agir através dos seus clientes, não é? Dos úteis. A gente já parece que já esqueceu os úteis, mas continua a agir através das milícias no Iraque. E é nesse quadro que aquilo que foi dito esta semana é muito interessante. Esta ideia do ataque eventual a Chipre, não é? Porque, desde logo, é um membro da União Europeia e isso tinha repercussões para nós todos imediatas. Mas o que eu acho que estava a ser dito, ou que estava a ser ameaçado, é que não era propriamente uma invasão de Chipre da ilha, mas seria uma disrupção, sobretudo dos navios, do tráfico marítimo naquela região. E, portanto, a repetição da estratégia que os úteis estão a utilizar na sua parte do mundo. Só desculpa, Vasco, que há uma ameaça que de momento não tem sido levantada e que é muito maior e mais efetiva e até resolúvel do ponto de vista, e justificável do ponto de vista diplomático, que é atacar as explorações de gás natural que foram negociadas no Mediterrâneo Oriental entre Israel e o Líbano e que envolvem também o Chipre. Eu acho que é isso que eles querem dizer quando dizem um conflito sem regras no mar, no ar e na terra. Fica sobreentendido para quem sabe. Exato, fica sobreentendida essa ideia. Agora, também há outro ponto de vista, que é alguns setores em Israel dizem, pelo mais tarde ou mais cedo vamos ter de lidar com o Hezbollah. Portanto, isso tem sustentável prazo. O Hezbollah, quanto mais tempo dura, mais um problema existencial é e, portanto, mais tarde ou mais cedo temos de lidar com este grupo. O que Israel está a fazer, quer dizer, neste momento é, estava aqui à procura do eufemismo, mas é assassinar os comandantes operacionais do Hezbollah. Aliás, ontem, ontem, assassinou mais um. Mas, quer dizer, Israel pode escalar sem invadir o Líbano, pode ir atrás, pode utilizar os mesmos meios para assassinar a liderança, a culpa política. Quer dizer, isso é uma forma de escalar, de tentar desfazer o Hezbollah sem ter aquela necessidade de uma invasão de resto como ocorreu no passado. Agora, a reação que isso provocaria do Hezbollah é que também me parece relativamente óbvia. Portanto, regressamos sempre ao mesmo, não é? Como é que se neutraliza este problema? Porque Israel já evacuou-se com a população daquelas aldeias do norte de Israel. Essas pessoas, dezenas de milhares, foram evacuadas e isto também não pode durar para sempre. Porque, na prática, há uma zona neutralizada, não é? É uma zona desmilitarizada, despovoada entre Israel e a fronteira do Líbano. Isto não pode continuar. Vais passar às sugestões? João, queres começar? Eu vou sugerir um livro que poderá parecer muito excessivamente erudito a quem queira ler, mas é e não é, que é um livro de Luís Reis Estrugal, ele é professor emérito de História da Universidade de Coimbra, que analisa um caso da Inquisição durante o período da restauração de 1640. O livro chama-se As Vigias da Inquisição e segue, foi editado agora pela Temas e Debates e segue um caso, um caso que se tornou, aliás, bastante conhecido, do julgamento pela Inquisição de um cristão novo, o Manuel Fernandes Vila Real. Qual é o interesse deste caso e o interesse deste livro? Para além das considerações que Luís Reis Estrugal faz sobre a luta política no período da restauração, em que uma parte da direção, digamos assim, pela linguagem moderna da Inquisição, não alinhava necessariamente com as cliques políticas ligadas ao novo rei de Dom João IV e que, nesta guerra subterrânea e por vezes aberta, recorria a perseguições a indivíduos de cunho político que podiam ser perseguidos por serem irés, apóstatas e cristãos novos, ou seja, judeus que se tinham convertido ao catolicismo, mas que de facto praticavam em segredo a sua religião. Foi isto que aconteceu com este Manuel Fernandes Vila Real. Ele tinha emigrado para a França, tinha trabalhado lá como publicista, como homem de negócios, como um influenciador a favor dos interesses da restauração portuguesa e quando retorna a Portugal ele é apanhado nas malhas da Inquisição que lhe move um processo que leva ao seu garoteamento. E o interesse deste livro é, para quem quiser seguir a parte complexa, ideológica, religiosa destas maquinações, vai encontrar isso num livro. E outras considerações com as quais se pode concordar ou não do professor Luís Restroel sobre o que é o espírito de intolerância em Portugal e como o anti-judaísmo até veio a desaparecer mais tarde no século, a partir do final do século XVIII, no século XIX e no século XX. Mas tem uma coisa muito interessante, é que o livro está construído, metade do livro permite ler o processo, acompanhar o processo desde o primeiro dia em que ele é aberto pela Inquisição até ao último dia em que Manuel Fernandes Vila Real é, como diziam as cientistas da Inquisição, relaxado ao braço secular, pedindo-se a maior que o Lumense é para ele e claro, houve-se seguir o alto de fé no Largo de São Domingos aqui em Lisboa e o Iresch foi roteado. Portanto, recomendo este livro, as vigias da Inquisição, precisamente porque quem nunca leu aqueles processos da Inquisição, muitos deles estão felizmente hoje em dia digitalizados e são de acesso livre e fácil pelos interessados, consegue acompanhar, porque a equipe que trabalhou com, sobretudo as duas bibliotecárias que trabalharam com o Israel Estrogal, tem ali passo a passo como era um processo inquisitorial que tem para nós coisas aberrantes e que é de um formalismo e de um legalismo que nos assombra e que aliás tem umas contrapartidas interessantes, por exemplo, também com a maneira como os inquisidores, do outro lado, em Espanha, por exemplo, ligavam com os casos de bruxaria em Navarra e no País Vasco onde havia como que uma tendência racionalista no aproveitamento destes casos. Neste caso aqui da Inquisição é um julgamento notoriamente político de um indivíduo que estava desalinhado com aquilo que eram interesses imediatos da Inquisição e também tinha a sua prática de irés e apóstata e muitas outras coisas terríveis aos olhos da Inquisição. Portanto, é isto as vigias da Inquisição e as vigias são mesmo isso, são as tais vigias colocadas no teto das celas para vigiar os preços de Luís Reis Estrugal, acabado de editar pela Temas e Debate Inquisição. Obrigado, João. Vasco? Ah, eu num espírito de tolerância anti-Inquisição trago uma sugestão de uma revista britânica de esquerda, que é The New Statesman. A revista é uma revista já muito antiga, mas é muito interessante e eu creio que é uma das coisas, pelo menos que eu conheço nesta área, mais interessante, mais criativa do ponto de vista político e ideológico. Entre outras razões, porque gosto desta revista é porque tem como cronista o John Gray, o grande intelectual público britânico, mas é uma revista que não se limita a repetir dogmas, quer dizer, que de uma forma geral está a tentar perceber o fenómeno do Niall Farage, perceber as mudanças culturais. Portanto, uma revista muito interessante com recensão de livros, de assuntos culturais e numa altura em que decorrem as eleições na Grã-Bretanha, eu acho que justifica-se a leitura. A revista não é muito cara se for comprada em subscrição digital. De resta é um bocadinho mais cara. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, que tem na capa um exclusivo sobre o testemunho secreto do filho do Presidente, no fundo, aquilo que Nuno Rebelo de Sousa disse ao Ministério Público sobre a sua intervenção no caso das gêmeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria com o medicamento mais caro do mundo. Obrigado por estar desse lado. Como habitualmente pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Até para a semana. Conselho de Segurança